Viver na Tua Luz Na Tua Graça, Senhor Viver da Tua Paz Do Teu Mistério de Amor Em Te perseverar Jamais Te esquecer Jamais Te abandonar Não mais Te ofender Eis, meu Senhor, a minha oração Sozinho eu não sei praticar A Tua Palavra Sozinho eu não sei praticar A Tua Palavra Quero Te amar E quero crer Mas preciso de ajuda Pra me converter Quero Te amar E quero crer Mas preciso de ajuda Pra me converter A Tua Palavra Quero Te amar Se chegar E agora Quero Te amar 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 Viver na Tua luz Na Tua graça, Senhor Viver na Tua paz Do Teu mistério de amor Em Te perseverar Jamais Te esquecer Jamais Te abandonar Não mais Te ofender Eis, meu Senhor, a minha oração Sozinho eu não sei praticar A Tua Palavra Sozinho eu não sei praticar A Tua Palavra Quero Te amar e quero crer Mas preciso de ajuda Pra me converter Quero Te amar e quero crer Mas preciso de ajuda Pra me converter Eu te amo Eu te amo O que é isso?